...segura pra seguir em frente Você nunca desviou o olhar Do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez Por isso eu te quero outra vez Pra mim é como se fosse a minha casa Por isso que eu venho aqui com muito gosto Venho ao lado do Manu, esse prefeito tem feito um trabalho extraordinário aqui em Tatuí Encontrar velhos amigos Na verdade eu vejo aqui, eu cumprimento antigos amigos meus E antigos amigos que se entusiasmaram no passado com as minhas campanhas de deputado federal E hoje se entusiasmo com a campanha da Dilma e minha para a reeleição Vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro E muito mais mudanças Dilma, coração valente Força brasileira Garra dessa gente Dilma, coração valente Nada nos segura